Existe uma pedra, pedra extra que dentro de seu interior já existia tudo, porém completamente imitado àquela situação, dentro de um pequeno espaço lá que eu vivendo, em Arroninha existia um velho estado do futuro, que era constantemente questionado pelas suas ideias malucas. O braço está cantando? Não, a gente pode... Velho estado, queria mostrar que ele conseguiria esportir o mundo. Temer. 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 Chuta que é macumba. A pedra que quebra. Temer. Calma, gente. Nada é perfeito. Temer. Vai para lá. Temer. Demora mano? Parabéns pra você. Pergunte para o velho sábio Pergunte para o velho sábio Neste mundo se encontra tudo que é velho Céu, sol, lua, mares, montanhas, florestas, cachoeiras e animais Pergunte para o velho sábio